Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina eu sou Thiago Feitosa e hoje eu vou responder a dúvida de mais uma aluna que talvez pode ser a sua dúvida também então vamos lá direto para a questão a Dani fez a seguinte pergunta pode falar um pouco sobre política expansionista e restritiva Dani muito obrigado pela pergunta já respondi para ela lá na nossa professora do aluno e agora eu quero comentar isso aqui com você no nosso vídeo ela pergunta sobre política monetária restritiva política monetária expansionista que que é isso meu Deus ó vou em primeiro entender o significado das palavras propriamente ditas a gente fala de restritiva a gente tá falando de algo que restringe faz sentido isso para você e se a gente fala de expansionista a gente tá falando de algo que expande e se a gente tá falando de algo que expande a gente tá falando falando de algo que aumenta então a gente pode por dedução por dedução saber o seguinte política monetária restritiva é quando o governo através do Banco Central executa as políticas monetárias a fim de diminuir a quantidade de dinheiro na economia e quando a gente tá falando de política monetária expansionista a gente tá dizendo que o Banco Central executa a política monetária para aumentar a quantidade quantidade de dinheiro na economia essa é uma forma intuitiva da gente entender certo quando a gente fala de aumentar o dinheiro da economia a gente tá dizendo assim ó aumentar a liquidez do mercado esse é um termo chique pedi até para a minha editora escrever aqui ó aumentar a liquidez de mercado e quando a gente tá falando de política restritiva a gente tá falando em diminuir a liquidez do mercado então ó resumindo política política restritiva é igual a diminuir liquidez do mercado e política expansionista é igual a aumentar a liquidez de mercado certo pergunta respondida agora para que serve tudo isso vamos entender já entendemos o que são a gente vai entender para que serve veja bem no momento que eu estou gravando esse vídeo o Brasil está saindo de uma crise econômica econômica certo isso é público e notório independente de quais sejam as razões disso nós estamos no meio de uma crise econômica e saindo aí de uma crise econômica com quase 15 milhões de desempregados o que o governo precisa fazer para conseguir estimular o emprego uma medida que o governo vem tomando é baixar a taxa de juros diminuir a taxa de juros para que o crédito fique mais barato a gente consiga financiar a iniciativa privada consequentemente gerar mais emprego então quando eu baixo a taxa de juros tecnicamente eu diminuo o preço do dinheiro e portanto fica mais barato então eu tenho mais dinheiro na economia se eu tenho mais dinheiro na economia na prática o que que eu tenho mais pessoas dispostas a tomar dinheiro emprestado para financiar os seus projetos se eu tenho mais pessoas financiando os seus projetos mais pessoas estarão gerando emprego se eu tenho mais emprego eu tenho mais pessoas com poder de compra se eu tenho mais pessoas com poder de compra eu aumento o consumo e se eu aumento o consumo eu posso ter um aumento de inflação então eu só queria compartilhar o porquê das políticas restritivas e das políticas expansionistas para que essa explicação ficasse mais ampla se eu estou dizendo que o governo está baixando a taxa de juros para expandir o crédito e que ele está fazendo ele está com uma política monetária expansionista então a política monetária expansionista aumenta a liquidez e incentiva a economia e uma política monetária restritiva diminui a liquidez do mercado contendo a inflação se a inflação estiver muito alta a gente tem que ter uma política restritiva fechado simples assim ficou fácil né então faz o seguinte ó curte esse vídeo aqui no youtube e se inscreve no nosso canal tá bom para que você seja notificado e seja notificada sempre que sair um vídeo novo aqui no nosso canal no youtube tudo bem então se inscreve no nosso canal agora e eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau